Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso do TJ do Rio e está desesperado com o raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e através do método MPP temos a certeza que vamos levá-los para um outro nível. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ Rio de Janeiro. Aprenda como gabaritar. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Legal? Primeira coisa. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo tem o link do material. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que entrarmos aqui com uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Preciso compartilhar isso com vocês. Por que, pessoal? Esses relatos que nós recebemos aqui diariamente, mostra que estamos no caminho certo, pessoal. Estamos realmente, através do método MPP, transformando sonhos em realidade. Então, preste atenção, Rapidex, nesse depoimento da Marimene, que é muito bacana. Vamos lá. Olá, boa noite. Ano passado, fiz uma prova que tinha cinco questões de matemática. Acertei quatro assistindo às aulas do Marcão e Renato, usando o método MPP. Vou falar uma coisa para vocês. Eu era ruim em matemática. Agora estou feliz, porque percebo que meu nível de aprendizagem está evoluindo. Estou até querendo pós-graduar em matemática, de tanto que peguei gosto pela mesma. Agradeço a Deus por vocês. As frases motivacionais no final de cada vídeo também são ótimas. Zero trauma e engole o choro porque ninguém pode caminhar por você. Marimene de Fátima. Então, pessoal, sem palavras, realmente isso nos motiva, nos move, e faz a gente cada vez mais querer melhorar. Por quê? No final, cara, vale muito a pena. Quando chega uma notícia dessa, resumindo a história, temos a sensação de dever cumprido. E isso pode acontecer com você, no TJ? Cara, eu tenho certeza. Basta você tomar uma atitude. Mudar, vamos virar esse jogo, tirar esse pensamento negativo, positividade. Cara, e vamos para frente. Por quê? O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente e a história vai ser diferente. Vamos juntos. Vamos mudar de atitude agora. Caneta e papel na mão. E vamos dar início a mais uma aula para o TJ do Rio de Janeiro. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Está aqui o meu Instagram. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Anota tudo. Energia lá em cima. Para cima do SESP. Olha a primeira questão. A sentença... Bruno, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do seu cargos. Exclamação. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P, chapeuzinho Q. Vamos verificar. Por quê? O SESP é como se fosse aquela pessoa que está sempre em atitude suspeita. Cara, tudo que o SESP falar, né, nas provas, a gente tem que analisar. Beleza? Tudo que for falado a gente tem que analisar. Para saber se está certo ou errado. Eu já começo fazendo uma perguntinha para você. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Será que o mundo é tão bonito assim? Repetindo. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Será que o mundo é tão bonito assim? Então, pessoal, vamos lá. Já anota aí. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Não são proposições lógicas. Vamos lá. Anota aí. Declarações, frases interrogativas. Declarações, né, ou frases exclamativas. Verbos. Verbos. Estou te dando uma mini aula, hein? Verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. Legal. E sentenças e sentenças e sentenças abertas. Agora sim, abriu a sua mente, né? Então, será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Aí você tem que memorizar isso daqui. Não são proposições interrogativa, exclamativa, verbo no imperativo, e declarações sem verbos, e sentenças abertas. Agora tem como a gente verificar, né, julgar o item. Olhando aí a sentença, percebemos que essa sentença é uma frase o quê, pessoal? Ex-c-la-ma-tiva. Se ela é uma frase exclamativa, para tudo. Ela não tem valor de julgamento. Legal? Se ela não tem valor de julgamento, por ser uma frase exclamativa, ela não pode ser considerada uma proposição lógica. Então, esse item aqui, pessoal, na prova, ele está errado. Porque ele fala que a sentença é uma proposição composta. E se ela é uma frase exclamativa, ela não pode ser considerada uma proposição composta. Aí o aluno, emocionado, aquele cara que não estudou, ele olha ali o E, aí ele acha que é uma conjunção, a proposição composta com o E. Só que para tudo. Parou. Parou o mundo. Para tudo. Onde já está o erro ali? Não precisa nem se estender muito. É uma frase o quê? Ex-cl-ma-tiva. E frases exclamativas não são proposições. E, além disso, vou além. Se você olhar ali no meio, tem um verbozinho no imperativo, né? Bruno, acesse a internet. Olha aí a ideia de ordem. Ainda estou rabiscando aí no português. Beleza? Então, pessoal, realmente o item está errado. Por quê? Porque não é uma proposição. Essa frase, ela não pode ser considerada uma proposição. Vocês entenderam o motivo? Legal? Coloca aí no bate-papo e vamos em frente, porque o CESP NB aqui é de verdade. Deixa eu olhar aqui para o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. Olha aí. Tem provinha do CESP que é de múltipla escolha. É difícil acontecer isso. Mas, para a gente se precaver, a gente já faz alguma coisinha aqui. Mas, a ideia é sempre a mesma, né? Você trabalhando com certo e errado, você até aumenta o seu nível de entendimento das questões. Eu olho sempre por isso. Ah, Marcão, passou para a múltipla escolha. Mais fácil, na minha opinião. Beleza? Mas, vamos lá. A teoria é a mesma. Olha aí a questãozinha que caiu no CESP de múltipla escolha. A negação da proposição. Se o número inteiro é maior do que 2, né? Se o número inteiro m é maior do que 2 e é primo, então, o número m é ímpar. Pode ser expressamente correta... pode ser expressa corretamente por... Então, pessoal, resumindo. Ele está pedindo a negação da condicional. Aí, existe uma regrinha. Caneta e papel na mão. Qual é a regrinha para negar a condicional, pessoal? Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Mantenha a primeira parte. O número inteiro m maior do que 2 e é primo. E nega a segunda. O número m é ímpar. Vai ficar o número m não é ímpar. Fazendo a leitura aí da negação, como ficaria? O número inteiro m maior do que 2 e é primo e o número m não é ímpar. Mantenha a primeira e nega a segunda. Olhando aqui as opções, pode ser a letra A? Não. Porque ele manteve o C, então, na frase. Pode ser a letra B? Não. Aí, vamos lá. Agora sim, eu vou dar uma olhada. Letra C de casa. O número inteiro m maior do que 2 e é primo e... Olha que lindo. E o número m não é ímpar. Marco o V da vitória. Gabarito. Letra C. Deixo o rascão da aprovação. Deixa eu sair daqui, que eu estou em cima ali das últimas questões. Não atrapalhou em nada. Mas, o gabarito aí, ratificando letra C. A letra D. Ele não negou a segunda parte. Por isso que está errado. Ele até colocou o E. Só que ele não negou a segunda parte. E na letra E, eu nem vou olhar. Por quê? Ele manteve o C, então, na frase. Então, gabarito, letra C. Tudo lindo. Passamos aí para a próxima questão. Essa questãozinha é bonita. Vamos lá. Para quaisquer proposição P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional será sempre uma tautologia. Então, para ser uma tautologia, pessoal, tem que ser sempre verdadeiro. Esse é o princípio básico. Para ser uma tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. Aí, qual é o macete para você não ficar fazendo várias tabelas verdades? Não perder tempo construindo a tabela verdade. Você vai usar o método MPP, que é o método da valoração falsa. Vamos considerar que essa estrutura lógica aceita o valor lógico falso. É uma análise. Aí, como é que vai funcionar isso, Marcão? Fala para a gente. Então, estou fazendo um teste. Estou analisando se essa estrutura lógica aceita a valoração falsa. Por isso que é o método da valoração falsa. É o método da valoração falsa. A gente vai fazer um teste. Se, ao analisarmos essa valoração falsa, em algum momento aconteceu um erro, gerar ali uma contradição, aconteceu um erro qualquer. Cara, pode marcar o V da vitória. Essa estrutura lógica não aceita o valor lógico falso, porque deu erro, e, consequentemente, ela só pode ser verdadeira. Se ela só pode ser verdadeira, ela é uma tautologia. Simples assim. Agora, se ao analisarmos ali a estrutura e não deu erro, não deu... Vou abreviar, tá? Se ao analisarmos, não deu erro, ou seja, ela aceita a valoração falsa, não gerou nenhuma contrariedade, ela aceitou o valor lógico falso, ou seja, não deu erro, cara, com certeza, essa estrutura não é uma tautologia. Por quê? Porque, para ser tautologia, não pode ter resultado falso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar. Vamos analisar. Quem é que está aqui no meio? A setinha é o C, então. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Pô, Marcão, é o caso da Vera Ficha. V com F dá F. Ou seja, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, só tem um caso no C, então, que dá falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. é falsa. Só que dentro do parênteses temos uma outra condicional e também ela é falsa. Qual é o único caso que dá falso na condicional? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, pessoal, analisando essa estrutura, percebemos que ela tem um erro. Qual o erro, Marcão? Nenhuma proposição é o princípio da não-contradição. Estou te dando uma aulinha de estrutura lógica. Princípio da não-contradição. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por isso que percebemos que tem um erro aí. Olha a proposição P. Ela é verdadeira e ela é falsa ao mesmo tempo. Ou seja, feriu o princípio da não-contradição. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Cara, se detectamos dentro da estrutura um erro, o que eu falei para você quando detectamos um erro? Significa que ela não aceita a valoração falsa. Se ela não aceita a valoração falsa, com certeza ela aceita a valoração verdadeira. E se ela é sempre verdadeira, ela é uma tautologia. Isso você só vai ver no nosso curso. Só aqui no Matemática para Passar. É o método da valoração falsa. E isso nós utilizamos também na argumentação. Na argumentação tem três métodos para você resolver das premissas verdadeiras, método da conclusão falsa, que entra alguma coisinha disso aí, e as regras de inferência. Então, pessoal, aqui é de verdade. Então, esse tipo de questão, resumindo a história, você não precisa montar a tabela verdade. Basta você usar esse macete. se deu erro, olha lá, deu erro. Olha lá o esqueminha que eu montei. Deu erro. Se deu erro, é o que, pessoal? Tautologia. Ou seja, o item está certo. Se não deu erro, não é a tautologia. Aí, nesse caso, o item estaria errado. Mas, como ele falou na questão, voltando agora para o item, que é uma tautologia, então, pessoal, no SESP, opa, na sua prova, o item estaria o quê? Certo. Porque, realmente, é uma tautologia. Legal? Então, passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Simbora. Aqui é de verdade. Aqui é o SESP NB. que não poderia faltar na nossa aula. É uma questão de argumentação lógica. Então, vamos lá. Considere que as proposições da sequência a seguir sejam verdadeiras. Aí, vamos lá. Ele está dando aqui para a gente uma série de proposições que, segundo ele, são todas o quê? Verdadeiras. Aí, ele fala o seguinte, olha o item. Nesse caso, é correto inferir que a proposição Fred não mora em São Paulo. É uma conclusão verdadeira com base nessa sequência? Resumindo, vamos verificar se a verdade das premissas garante, garante a verdade da conclusão. Essa é a ideia. Qual é a jogada, pessoal, nesse tipo de questão? É procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Nesse caso, temos aqui uma proposição simples que eu vou até marcar. Por quê? ela vai ser o início da parada. Dessa proposição simples, através do efeito dominó, a gente vai encontrando as outras. Olha que legal. Qual é a proposição simples que está ali? Fred não tem porte de arma. Lá em cima, já está o contrário. Ele tem porte de arma. Se é o contrário, essa proposição aqui é falsa. Só que aqui, pessoal, temos o centão. Já anota aí, aqui é de verdade. Para dar verdade no centão, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Ou seja, Fred é policial, é falso. Aí, a gente vai linkando. Fred é policial, aparece lá embaixo. E, de novo, temos aqui o centão. Para dar verdade no centão, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Fred mora em São Paulo. Opa, já encontrei o que eu quero. Eu não preciso me estender mais no argumento. Por quê? Já tem como eu linkar com a conclusão. Se Fred mora em São Paulo é falso, Fred não mora em São Paulo vai ser verdadeiro. E, assim, o item está certo. Por quê? realmente a proposição é uma conclusão verdadeira. Então, esse item na nossa prova, deixa eu sair daqui que eu estou em cima para você enxergar, ele estaria o quê, pessoal? Certo. Ah, Marcão, mas continua aí com o argumento. Vamos lá, tem como a gente continuar aqui. Só que prova é tempo. Você já poderia parar aqui, por quê? Você já tem como encontrar o resultado. vamos lá, Fred mora em São Paulo. Isso é falso. Não é isso? Essa frase aparece aqui em cima. Só que agora é o ou. A questão já está morta, eu só estou completando o argumento para vocês. No ou, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Ele é engenheiro é verdadeiro. Aparece aqui embaixo. Só que agora voltamos para o centão. Para dar verdadeiro no centão, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Está aí. Só que olha o tempo que você ia perder na prova. Não precisava. Então, pessoal, se você já tem como olhar e marcar o valor da conclusão, cara, vai ser feliz. Beleza? Não perde tempo na prova porque o SESP, ele faz isso direto. E o aluno emocionado, ele vai montando toda a estrutura, só que ele já poderia ter matado a questão. Legal? Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. E finalizamos aqui mais um aulão. Ah, eu não acredito. cara, não vá embora porque eu tenho aqui uma oportunidade para mudar a história da sua vida. De uma vez, você se tornar funcionário público, assinar aquela, chegar lá no dia da posse, assinar a sua nomeação. Isso pode acontecer no concurso do TJ? Com certeza. Está aí, pessoal, esse é o nosso curso do TJ. A antecipação vai fazer toda a diferença lá na frente. Quanto mais você antecipa os seus estudos, melhor o resultado. Isso aí você pode ter certeza que, isso aí não precisa nem, é uma lógica, é um resultado exato. Cara, antecipou, começou antes, lá na frente você vai decolar. Pode ter certeza disso. Então, está aí uma grande oportunidade, você que está se preparando para o TJ do Rio, nos antecipamos, lançamos o curso com foco no SEBRASP e no SESP, porque já definiu a organizadora e os conteúdos que nós inserimos no curso são os que caem mais no SESP. Tabela, verdade, negação, equivalência, análise combinatória, probabilidade. Então, o curso está bem bacana, porque nós pegamos os principais assuntos. Aí, a pergunta que todo aluno faz, ah, Marcão, sai o edital. Acrescentaram aí mais coisas, como é que vai ficar? Vamos colocar no seu curso sem custo nenhum para você. Porque não adianta a gente encher o seu curso de assuntos que caiu numa prova, mas não caiu no outro, ou seja, não tem aquela regularidade e você estudar o assunto à toa. Os assuntos que nós colocamos são assuntos que, com certeza, cara, loteria, né, se fosse assim, a gente ganhava na loteria. vai estar na tua prova. Com certeza, o que a gente colocou aqui vai estar na tua prova. Legal? Pode confiar, porque aqui tem seriedade, tem estudo, tem toda uma análise, então a gente sabe o que está fazendo, já aprovamos vários alunos, enfim, e esse curso, ele vai fazer toda a diferença na sua preparação. Se você está interessado e quer saber mais detalhes, clica aqui embaixo no link desse curso, está aqui o link, é só você clicar, vai cair na página de vendas e lá você terá mais informações, detalhes e no final está o valor do seu investimento, como eu sempre falo, dá menos que uma pizza do final de semana, né, falando aí mensalmente, né, se você fizer uma análise mensal, dá menos que uma pizza do final de semana. E aqui, cara, está a oportunidade de você mudar, né, de você conhecer pessoas novas, pensamentos, né, pensar já em faculdade, caso você não tenha, pensar em outras coisas e melhorar, né, a convivência vai ser com outras pessoas, vai ter lá o cargo de analista que de repente você já vai almejar, né, dali do analista vai pensar em ser um juiz e assim vai, cara, a vida é assim, mas você tem que tomar uma atitude, né, tem que tomar uma atitude para poder mudar, legal? Estamos juntos, compramos essa briga com vocês e vamos até o fim, até o fim, até o dia da sua posse, até o dia da sua assinatura aí, então, né, você pegar lá e assinar e mandar aquela foto para a gente assinando, né, a sua posse, a sua nomeação, legal? Então, pessoal, beleza, isso é muito importante e aqui está um calor, eu não sei se esse app for, mas mantemos aqui a postura e foi mais um aulão para a conta. Caso você não esteja se preparando para o TJ do Rio, deixe um comentário aí no vídeo de qual concurso você pretende fazer para a gente poder trocar uma ideia, a gente sabendo aí o concurso que você vai fazer, fica melhor, né, podemos te dar uma orientação mais adequada, deixe aí nos comentários também os assuntos das próximas aulas, enfim, conversando, a gente se entende. Não esqueça aí do likezinho, que isso é muito importante para a gente e é isso aí, pessoal, vamos agora para a nossa mensagem. Isso aqui, pessoal, realmente, é o que eu falei, eu só coloco o que eu me identifico. Olha que bacana, ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional, com certeza. Você chegar para mim e falar que você tem filho, que você chega de madrugada em casa, que marido ou esposa reclama, cara, daí você não está me dizendo nada. Por quê? Ter problemas na vida é inevitável. Agora, com certeza, tem um caminho para a gente seguir, tem um caminho para a gente conseguir ultrapassar, passar por esses problemas. É força de vontade. É você entender que você vai ter que ficar um pouquinho a mais, você vai dormir menos horas por dia, você vai ter que se dedicar. e esse pesadelo, que o aluno, caraca, meu Deus, eu tenho que estudar matemática, é um pesadelo. Começa aquela coisa, a negatividade, cara, tira isso. É hábito. É hábito. Estudar é como um trabalho, é hábito, é diário. Então, três horas por dia, hora do seu almoço, cara, não sei o que você vai fazer, mas se você se deixar levar pelos problemas que todo mundo tem, se fosse assim, ninguém passava na prova. Ninguém passava na prova. É o que eu falo. A galera lá, 100%, 10% é a galera que tem pai e mãe bancando, o cara estudou nos melhores colégios, o cara fala não sei quantas línguas, enfim. Essa galera não está competindo com a gente, esquece isso, isso aí não é referência. A gente está na zona da confusão, está no bolo doido, galera que pega trem, correria, cansaço, e assim vai. Então, você falar para mim que chega em casa de madrugada, ah, que trabalha muito, que tem filho, não sei o que, cara, não está me dizendo nada. Tente arrumar uma solução para isso. Beleza? E vamos, por quê, pessoal? O tempo passa e ele não volta. A única coisa que não volta na vida é o tempo. E, de repente, lá na frente pode ser tarde demais. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, tome uma atitude, já começa hoje revisando essa aula. Se você tem condições, faz um esforço, compra o curso para você se preparar realmente, porque a concorrência está mais acirrada. A galera assiste às aulas do YouTube, assiste, mas isso a gente sabe que não é suficiente. Sempre falta algo mais para complementar os seus estudos. Você precisa de uma teoria, você precisa de todo o embasamento teórico. De repente, você consegue pegar alguma coisinha aqui no YouTube, negação, equivalência, mas por método da valoração falsa. Será que com uma ou duas questões você vai entender? Então, precisa de toda uma teoria. imagina, dez questões falando só de método da valoração falsa. Com certeza, você vai aprender de uma forma muito mais eficaz e mais rápida. Então, você necessita de um curso teórico. Faça o investimento em você, pessoal. O melhor investimento é quando você faz o próprio investimento em você. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos finalizar mais um aulão. Muito obrigado. E às 22h15, temos mais um encontro marcado agora para o TJ São Paulo. Valeu? Um forte abraço. Valeu, pessoal.